Falta com o último bloco do Te Vendo e Aprendendo. Olha, eu estava guardando um microfone que tem tudo a ver com boca, né? Microfone. Ah, é verdade. É um instrumento, assim, fundamental. Para cantores, apresentadores, a gente viu um recurso que... Gente, hoje minha voz não está muito boa. A Sabrina vai me matar depois. E a gente estava falando sobre a boca, a gente falou sobre higiene bucal. Muito importante. Falamos sobre a importância da voz, né? Não só para os profissionais que utilizam a voz, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa a voz é importante. E sobre o poder das palavras. Exatamente. Sobre a verbalização dos nossos sentimentos, o silêncio. E agora a gente vai falar sobre arte. Arte com a boca. Arte com a boca? Como assim? É possível? A arte de falar, a arte de pintar com a boca. Que legal, cara. Algumas pessoas que não conseguem... Pintar com o pincel assim na boca? É, você não sabia disso? Caramba! Você não viu, né? Você não fez a matéria, você não sabia. Olha, interessante. Bom, e o Diego tem uma dica logo de cara para passar para a gente sobre a associação dos pintores com a boca e os pés também. É isso aí, Carol. É que como o tema é boca, a gente vai explorar a boca. Claro. Não diga de enrolar de pés. Eles entram na jogada de novo. Isso mesmo. Muito bem, anote aí, ó. www.apbp. Olha aí no seu vídeo, ó. A, P. A gente enrolou com esse site aqui hoje para brincadeira. Muito bem, Arte A de Amor, P de Pato, B de Bola e P de Outro Pato. Não, ponto com, ponto BR. É o site da Associação de Pintores com a Boca e os Pés. E aqui, ó, aqui você tem a associação, um histórico da associação, cartões e calendários que eles produzem, artistas que fazem parte, um sistema de comunicação direto com eles, um esquema de como fazer parte da associação, que é uma associação internacional, Nara Nassi. Ah, é? Então tem no mundo inteiro. É, não é só no Brasil, não. Os pintores com a boca e os pés estão no mundo inteiro. Então, você que, nós vamos conversar sobre ela no bloco e depois do programa, se você quiser conhecer mais, www.appp.com.br. Isso, esse é o site, mas só vai entrar nele depois de acabar o programa. Porque agora a gente vai assistir a matéria que foi feita lá na associação. Vamos conferir? Roda o VT. Belos quadros pintados por artistas de mãos talentosas, certo? Quase. Belos quadros pintados por artistas de bocas talentosas. Assim, é o trabalho da Associação de Pintores com a Boca e os Pés. O objetivo da associação é mostrar o profissionalismo de um artista, fazendo um trabalho de inclusão, dando dignidade, dando condições de viver, de trabalhar e de mostrar a capacidade que um portador de uma deficiência tem. Visitamos os artistas no estande da Associação na Reatec, Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, realizada no começo de abril em São Paulo. Para juntar-se a eles, o candidato passa por uma seleção, onde a qualidade do trabalho é avaliada. Aprovado, o pintor entra na associação na condição de artista bolsista. O artista bolsista, quando ele é aprovado, ele passa a receber um ganho mensal, uma bolsa para poder dar continuidade aos seus estudos e viver. A cada pincelada, a vida destes artistas vai se desenhando. Claudete teve poliomielite aos 4 anos de idade. A dificuldade de locomoção não impediu o nascimento da paixão pela arte. Quando criança, recebia professores em casa para aprender a pintar. Aos 18 anos, fez os primeiros quadros. Hoje, usa a boca na pintura e na música. A tela é profissão e terapia. Gosto muito, é minha verdadeira terapia. Porque enquanto eu estou pintando, eu me sinto num outro mundo. Em que as tribulações da terra não me atingem. Luciano é carioca. Ficou tetraplégico aos 15 anos, quando bateu a cabeça em uma pedra ao mergulhar do arpoador. Começou a pintar um ano após o acidente. O hobby virou coisa séria. No início, chegava a ficar 14 horas por dia na companhia das telas e tintas acrílicas. As cores quentes expressam paisagens da natureza, sua pintura favorita. Na ponta do pincel, o segredo da superação. Ainda existem muitas pessoas que olham com o olhar de pena. Mas o nosso objetivo é nos mostrar, mostrar que nós temos capacidade. Mostrar que nós apenas somos diferentes, mas com o mesmo potencial, com a mesma capacidade de poder fazer coisas grandes.